Em 1970, que foi uma época de grande, 70, 71, não sei se vocês sabem, foi uma grande época de muita leva de avistamentos. Teve muito avistamento no Rio de Janeiro, tá? E minha cunhada, junto com a minha filha mais velha e mais duas primas, estavam no carro, na cidade de Adrianópolis, que fica depois de Nova Iguaçu, que vai para o aeródromo, e estavam voltando de uma aula de balé, que naquela época era com o Joãozinho, 30, que já faleceu. Elas tinham aula de balé com ele. Estavam voltando dessa aula de balé, seis e meia da tarde, era claro, verão, tá? E a um quilômetro da entrada do sítio, eu não estava no carro. Tinha uma nave posada, nave física, tá? Que tinha uma coisa em cima que girava de luzes. E a minha cunhada fica buzinando, a luz responde, e ela entra em alta velocidade em direção, ela só com as crianças, adolescentes, ficou assustada, entrou em alta velocidade em direção ao sítio. Eu estava na casa do sítio, e essa nave passa por cima do carro. Os meninos veem o fundo da nave. E essa nave vai desaparecer. Quando eu saio da casa, ela já tinha desaparecido no morro atrás. Essa nave foi registrada no dia seguinte, exatamente igual o desenho que a minha filha faz no galeão. E a doutora Irene Gran, a dona Irene Gran, que é alfóloga, escreveu um livro em que ela registrou essa nave. As pessoas que viram exatamente essa nave em cima do galeão. E isso passa, eu não acreditava, a gente começa a rir, faz a cota, como todo mundo. É nada, vocês não viram nada, vocês estão inventando, ninguém viu coisa nenhuma. Minha filha desenha a nave, mas a gente só brinca. Se eu fosse hoje em dia, eu ia lá pesquisar o local. Não fui porque eu não acreditava. Mas a partir daí, eu começo, toda noite, quando eu ia dormir, vem uma voz na minha cabeça que diz assim, levanta, pega lá o papel, você tem que escrever um livro. E aí junta isso com depois o que vai me acontecer e que vai começar toda essa pesquisa. Agora, onde entra a ufologia? Esse grupo compra um ingresso num congresso de ufologia, que na época era o Jaime Laudas e o Carlos Reis que estavam andando, e me fazem ir para assistir, porque eu não acreditava. E a partir daí, eu começo a ir a congressos, tudo isso. E aí, por que eu vou me interessar pelas pessoas que passavam pela abdução? Porque eu começo a perceber que essas pessoas tinham uma abertura de consciência maior que a média. E se eu tenho interesse na consciência, eu vou olhar essa consciência com lente de aumento. E aí que eu começo a pesquisar. A abdução começa os congressos, entrar em grupos de ufologia. E é assim. E o MIT, eu costumo dizer que eu saí do fundo do quintal para o MIT, porque eu fazia pesquisa na minha casa, nessa época. Quando eu escrevo para eles, que eu sei que vai ter o congresso, e ofereço o que eu sabia, o que eu já tinha estudado até ali, sobre abdução, para participar do congresso. O MIT, para quem não sabe, é o instituto de tecnologia mais especial do mundo, que é o Massachusetts Institute of Technology, que seria o ápice dos estudos no mundo. Não tem nada mais forte do que isso. É como o Harvard, agora também, no novo paper, eles também não dão o carimbo. O MIT fez a mesma coisa. Eles dizem que foi held at the MIT, mas que não foi o MIT que fez. Mas o cheque que me pagaram era do MIT. Obrigado. 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 Tchau, tchau.